Aquela bagunça ali ó, olha pra isso gente Tô aqui com touca porque eu tô hidratando o cabelo Agora o look gente, ó, vou mostrar pra vocês no espelho Gente, saímos do culto e o que acontece? Furou o pneu, então o que vai acontecer agora? Oi meus amores, boa tarde Estamos aqui, vou começar a gravar agora pra vocês Por quê gente? Porque hoje a gente tava num impasse aqui De vai no mercado, não vai no mercado, vai no mercado, não vai no mercado O marido não está se sentindo bem, tadinho Então, ele tá dando uma descansadinha E a gente resolveu pedir uma armitex Porque eu também estou com muita cólica hoje Muita mesmo, gente, parece que eu vou ter um treco Parece que eu vou... Nossa, quem é mulher sabe E eu tô com muita cólica, muita mesmo E aí a gente pediu uma armitex Vou ver aqui, gente Foi até uma de vocês que me indicou A Selma, que também sempre participa aqui do canal Comenta Ela que me deu o telefone pra me ligar E aí eu vou provar Vamos ver se eu gosto e eu indico pra vocês, tá? Foi R$14,00 a marmita grande E aí agora eu vou preparar aqui E depois da tarde, se a gente resolver ir no mercado Porque a gente tá precisando ir Aí eu falo pra vocês Gente, tem uma coisa que eu não sei como é Que essas colherzinhas aqui, ó Fala pra mim, gente Não dá certo, sempre quebra Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho Pra mim ver a marmita que vem Olha, gente, esse daqui é o tamanho da marmita Achei um bom tamanho pra duas pessoas Aí o cardápio é bem simples Mas o que importa é o sabor, né? Tem bife acebolado Ovo Quiabo E tomate Aí, arroz e feijão, né? Então agora eu vou passar pra um pratinho A gente vai almoçar Ó, gente, que a gente comprou Batata Repolho Ó quanto que foi o repolho Couve-flor Gente, o couve-flor tá imenso Olha Que bonito É maçã Limão Chuchu A gente gosta Que tem pão francês E pão de forma Presunto Queijo Tomate Aqui tem abacaxi Morango E mamão Três mamão Ela comprou Então Essas aqui são as nossas comprinhas, gente Música Música Tchau. Oi, meus amores. Bom dia. Tudo bem com vocês, gente? Vou continuar gravando o vídeo, tá? De hoje. Eu tenho que fazer almoço. Hoje é domingo, nós costumamos almoçar na minha mãe, só que hoje vai ser bem corrido. Tem que editar, tem culto também, então vai ser bem corrido. E a minha cunhada, a gente vai buscar ela pra ir ao culto. E aí, acaba... é meio longe, né? Da onde a gente mora, da igreja, a distância é grande. Então, acaba atrasando bastante. Portanto, muito provavelmente nós não vamos. Eu vou fazer alguma coisa aqui pra poder dar uma, né, adiantada. Tô aqui com touca, porque eu tô hidratando o cabelo, preciso fazer unha, preciso fazer sobrancelha. Tudo hoje, não sei se vai dar tempo. Mas, como eu já disse, a prioridade é o almoço. Eu mostrei pra vocês aí que eu comprei algumas coisas. Eu falei que eu ia fazer compra, né, gente? Eu não fui ainda fazer compra. O Alan foi no mercado comprar alguns legumes, porque já tinha acabado tudo. Então, pra segurar, né? Então, eu vou fazer alguns legumes. Eu não sei o que eu vou fazer de cardápio ainda. Ele tá aguado pra comer pudim. Então, eu queria fazer um pudim pra ele. Como eu disse, a gente tá diminuindo o ritmo. Não está naquela coisa fitness. Então, no final de semana, pelo menos, eu quero fazer alguma coisinha assim. Que é que a gente esteja com vontade de comer, sabe? E ele falou a semana inteira do pudim. Então, eu tô querendo fazer um pudim de leite condensado. E aí, o cardápio da comida, vocês vão vendo, tá? Eu vou dar uma olhada ainda. Porque, como vocês viram, eu comprei legumes. Então, eu queria focar em fazer legumes mesmo. Não fazer coisas muito elaboradas, já que vai ter o pudim. Mas, deixa de falar. A gente, tô com a cara lavada, sim. Mas é porque eu preciso que minha pele respire. Tá muito com maquiagem. Não tá dando pra respirar. E eu não consigo sair, assim, sem nenhuma maquiaginha. E eu uso muito. Então, por esse motivo, eu dei uma respirada. Até porque eu tô com bastante acne, né? Agora, chega de falar e vamos lá, gente. Vamos pra labuta. Tchau. 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 desfiadinho, que deu uma desmanchada, mas assim, gente, ó, o franguinho com aqui e a água. Aqui temos purê de batata, que a gente ama aqui em casa, gente, purê de batata. E aqui a gente tem saladinha de repolho com tomate. Então esse é o cardápio de hoje. Vou tirar a comida, né, do marido. E aí depois, gente, a gente já volta limpando a cozinha pra aí sim eu começar os meus cuidados, porque senão, gente, já viu, né? Ai, apareci, gente. Tudo bem? Gente, eu tinha sumido. Por quê? Porque hoje o dia não rendeu, eu não sei o que aconteceu, eu não sei... Gente, eu não sei o que houve. Eu saio daquele dia que não rende, que você não consegue fazer coisa nem um terço do que você queria. Foi meu dia hoje. Eu ia fazer as minhas unhas, ia fazer um monte de coisa, não deu tempo de fazer. A única coisa que eu consegui fazer foi hidratar o meu cabelo e fazer uns cachinhos, que eu queria muito ir com cacho nele hoje. Então usei meu produtinho novo que eu recebi da Inresistable Me. Passei aqui, ó, usei uma ponta só. Aquele... Eu fiz um vídeo aqui, teve até algumas pessoas que falaram, vã, parece que não segurou muito o cacho. Gente, meu cabelo, ele é terrível de segurar cacho. Quando eu casei, eu fechei um pacote, né, tal, a moça me passou um orçamento. Eu acho que ela se arrependeu do valor que ela fez. Porque, gente, ela usou um monte de mousse no último, no... no... na hora H. Porque não segurava. Meu cabelo, ele é de veneta. Quando eu fiz a prova do cabelo, ficou ótimo. Ela nem usou mousse, ficou lindo. Agora, o dia do casamento, ela teve que usar cinco tubinhos de mousse e não segurava. Então, assim, meu cabelo ele tem vontade própria, gente, ó. Como vocês estão vendo, ele tá super cacheadinho, tá super lindo, ó. E tem dia que ele não tá, né, não segura. Só que o meu intuito maior mesmo naquele vídeo era mostrar cada ponta pra vocês, qual que é a função de cada ponta. Fora que, se você tem um cabelo muito lisinho, passa um mousse no cabelo e pronto, né. Afinal, o produto, ele faz cacho. Não tá falando que vai segurar o seu cacho, né, que aí é do cabelo, é de cabelo pra cabelo. Ele não tem a funcionalidade de segurar o cacho, ele tem a funcionalidade de fazer o cacho. Isso ele faz muito bem, gente. Porque, ó, eu não sei fazer cacho e chapinha, eu não consigo, não dá certo. Aquele de alumínio, já tentei, não segura. E agora, ó, segurou. Então, vamos que vamos. Agora, eu tô indo, ó, não consegui fazer um penteado muito, não. Coloquei ele de ladinho. Até porque tá muito quente. Fiz uma maquiagem. Eu não consegui gravar nada pra vocês, como eu disse, eu tô super atrasada, eu tô super enrolada, então, por isso. Mas, ó, eu passei uma coisa aqui porque eu já tinha tirado o esmalte e não ia dar tempo de fazer. E tava aquele esmalte vermelho por baixo. Eu passei por cima mesmo, ó. Não tá bonito, gente. Eu sei que não tá. O brilho dá uma disfarçada, mas, mesmo assim, tá feio. Mas tá bom. Então, eu vou assim, vou com essa maquiagenzinha. Não passei sombra hoje, que eu não quis, não tava muito afim. Tá muito quente. E não passei lápis também, porque eu tô com uma alergia no meu olho. Agora, o look, gente, ó, vou mostrar pra vocês no espelho. Não reparem a bagunça, porque realmente está muito bagunçado, gente. Muito mesmo. Então, ignorem, tá? Ignorem aí. Vou virar a câmera pra vocês verem o lookzinho que eu tô, tá? Pera aí. Ó, gente, aqui estou eu. Ó, coloquei esse vestidinho com esse cintinho pra dar uma cinturadinha, né? Que a gente que é gordinha tem que fingir que tem a cintura. Então, eu coloquei esse vestidinho aqui, que eu achei que tá ótimo, né? Ó, esse lookzinho. E aqui tô com o meu anelzinho, né? De sempre. Linha. E aqui, ó, eu coloquei um sapatinho que eu tenho aqui, roxinho, que é de veludo. Então, eu coloquei esse aqui. E vou passar um creme nessas pernas horríveis. E agora, gente, estou pronta, tá? Então, cabelo e maquiagem é aquilo que eu falei pra vocês. Do básico, do básico. Tá tudo ok. Eu nem acendi as luzes pra me maquiar também, então não sei nem como que tá o negócio. Porque tá tão quente, gente, que se acende, eu não dou conta. Tá muito calor. Então, agora, vamos ver se o marido já tá pronto. Ó, a maquiagem já vai borrando com esse calorão. Ó, a mão também. Deixa eu tirar isso daqui, ver se o marido tá pronto. e arrumar minha bolsa que eu falei pra vocês. E aí, a gente já vai, tá? Então, bora. Gente, o marido já está aqui. Né, amor? Fala oi. Oi, gente. Todo exuberante, elegante, chique. Tentamos, né? E a gente está indo buscar a minha cunhada, né, amor? Sim. Ops. Vocês chacoalharam tudo aí. Ah, gente, é impossível não chacoalhar. Não tem como, né, amor? Quem tá no Brasil sabe como é a situação das estradas aqui. É um caos, gente. Fazer o que? É, as ruas cheias de buraco. Tem tanto buraco, gente, que nem parece que é a planeta Terra aqui. Então, a gente está indo lá buscar a minha cunhadinha. Está tudo certo com eles? Já falou com eles? Tá. Parece que sim, né? Então, vamos lá. É, também não vai buscar eles. Aí, a gente vai no culto e eu vou gravar um pouco lá pra vocês também, tá, gente? Então, é isso. Assim está sendo um pouco desse vídeo, né? Um pouco do meu domingo pra vocês. Como eu disse, aquele domingo que não rendeu muito, mas pelo menos, né? Ui! Eita! Aqui é a lombada mesmo. Vamos lá, gente. Vamos que vamos. Gente, chegamos. Estou esperando a lã. Meu cunhado está aqui. Fala, oi, Igor. Oi, gente. Tudo bem? Meu cunhado está aqui. Olá, pessoal. Estamos aqui na frente esperando ele que o bonito foi estacionar, gente. Mas acho que eu já vou entrando porque senão a gente não acha lugar depois. Então, vai entrando e depois ele que me procure. Vamos lá. Vamos adorar a Deus, né, gente? Tem coisa melhor nessa vida. Não fique se encolhendo diante do diagnóstico do doutor. Não se encolha diante das dívidas. Não vai se encolher diante da crise emocional ou existencial que você está enfrentando. Não se encolha! A Bíblia fala de homens e mulheres que enfrentaram problemas até vezes maiores que o nosso. Problemas de morte, de guerra. A Bíblia fala em erro que dois milhões de seres humanos, de pessoas, de hebreus, estavam unindo a terra prometida. Mas chegou uma hora que eles ficaram sem saída. Ficaram sem saída. porque de um lado rocha, de um outro lado rocha, na frente um mago herbeiro e atrás faraó. Estavam sem saída. E agora, como reagir a isso? Como lidar com isso? Como resolver isso agora? Você não está sozinho nessa. Todos me abandonaram. Ainda que o teu pai, tua mãe te abandone, Deus todavia nunca vai te abandonar. Você não está sozinho nessa. Acalma. Acalma. Calma. Você não está sozinho. Você não pode deixar o nervosismo. Você não pode deixar o desespero tomar conta de você. porque o desespero pode fazer você tomar atitude precipitada. Vender o que não é para vender. Tem gente que o desespero vem de carro, vem de casa, se fechar, vem até o fim. Desce para vender essas crianças. Pega dinheiro. Não dá. O desespero. Querido, você já ouviu falar por aí que o desespero tem gente que se vende. sim ou não? Vende o corpo na prostituição, no desespero. A maioria das mulheres que estão prostituindo hoje são mulheres desesperadas que acharam que não tinham saída para o seu problema financeiro. E sabe o que elas fizeram? Mulheres de família, mulheres de futuro, foram lá entrar na prostituição e não conseguem sair até hoje e vão morrer na prostituição. E homens que tiveram conhecer caráter ordinário vão lá e pagam. e dizem patrocinam a prostituição. É o que acontece. Porque essas mulheres se viram sem saída. Elas não tiveram calma para conversar, para buscar um conselho, para dialogar porque elas fizeram que não tem saída ou vender meu corpo. no ano passado eu recebi um whatsapp um pequeno trecho de um vídeo que me mandaram de uma moça virgem que falou assim eu estou vendendo meu corpo para pagar minha faculdade. E querido, apareceu gente do mundo, não foi do Brasil, não de outras nações querendo o corpo daquela jovem. No desespero de estudar, ela não soube lidar, ver que havia cordas abertas que o governo poderia mudar a história dela ou o que? Não tem saída do desespero. Ela procurou o caminho mais fácil. No desespero você entra em agioca e fica comendo na mão de agioca. Fica comendo na mão dele. Pagando juros em cima de juros. No desespero você se desfaz daquilo que você lutou a vida inteira para conquistar. Se viu sem saída financeiramente valorou. Lutou. Pagou. Aquele carneio que parecia uma bica. 300 mil prestações. O carro já acabou. Quase. Aí o que sobrou do carro você teve que vender para pagar outras dívidas. Porque no desespero você fez isso. Durante essa semana de 2018 será o ano da revolução. Gente, saímos do culto e o que acontece? Furou o pneu. Então o que vai acontecer agora? Está um mutirão aqui para trocar o pneu. A Gabriele está iluminando e o Igor e o Alan vai trocar. Oh, Glória. Deixa eu virar para vocês verem. Faz tempo que não furou o pneu, né Vanessa? Vixe, faz, hein? Rapaz. É bem diferente de moto, né? A gente quando tinha moto furava muito. E não tem estético. Esse é o pior. É, a gente já passou tanto por isso principalmente quando a gente ia comprar o carro. Gente, trocaram. Vocês viram que trabalho em equipe é bom. E ainda a gente conseguiu a ajuda do vizinho aqui que nos socorreu porque se não fosse o macaco que ele emprestou ele estava aqui até agora. Eu acho que eu fiz metade já da sessão da academia. E eles ainda vão lavar a mão. Ai, que beleza, né Alan? Ainda vai conseguir lavar a mão. Isso é bom, gente. Isso é ótimo. Nossa, obrigada. Eu já vou lavar a mão. As mulheres agradecem, né, Gabriela? De lavar a mão, não passar na roupa. Gente, agora depois do pneu furar, de passar perrengue, o que a gente faz? A gente come lanche, gente, tá? A gente come lanche. A gente teve ajuda lá do vizinho como eu falei e agora estamos aqui no lanche. E a outra só pensa em fotos, não é, Gabriela? Ah, o marido tá aqui, gente. No suco de maracujá. Ó, os dois foram de maracujá, né? Nós dois de maracujá. Sim, a gente quer ficar calmo, gente. Aí a gente toma o suco de maracujá. Vocês querem, vocês estão estressados com a gente? Estamos com o maracujá, a gente está estressado porque a gente teve que trocar um pneu, né? Vocês ficaram o quê? Só na iluminação ali. Ó, ajudei. A Gabriela é louca, Gabriela. Não. Mas quem que colocou a mão na obra? Foi nós, não foi você. Foi você. Que balançada. Tá bom, então. Vamos ficar assim, então. Depois a gente vai dar o troco em alguma coisa, hein? Momento de fotos. Ó, se vocês quiserem tirar também na câmera. 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 Ah, não, aquela que a gente postar, né? Ah, o pessoal já está tudo atacando, nem me esperou. E aí? E aí, pessoas? Peguei o Ivo no pulo. Vocês viram a cara dele? Oi. Ah, não era eu que ia comer, não, viu? Não deixa eu comer que eu estou com fome, gente. Pelo amor de Deus. É legal. Vamos lá. Inspira fundo e vai. Ó, meu lanchinho. Sem ovo e sem salada, minha gente. Que eu não gosto de jeito nenhum. E ainda dou uma conferida, mas não está escrito. Que eu não gosto de jeito nenhum. Que eu não gosto de jeito nenhum. Fim. Fim. E aí? E aí? Tchau, tchau.